Tive a oportunidade de poder ajudar a equipa, consegui com dois golos e foi uma vitória bem conseguida, acho que não falhou quase nada na nossa equipa e é mais um jogo, é mais uma vitória, são mais três pontos na ajuda para o nosso objetivo. Somos um plantel de três jogadores, sabemos que todos podemos ajudar a equipa e todos ajudámos nos treinos e podemos ser chamados todos no jogo ao sábado, hoje foi quarta-feira, hoje fui chamado eu, pude ajudar e conseguimos vencer, é o mais importante. Espero ajudar a equipa a garantir a manutenção, quer jogar ou não jogar, se o que interesse é nós conseguimos o nosso objetivo o mais rápido possível. De facto fizemos um grande jogo, foi um jogo muito esforçado da nossa parte, nós queríamos conquistar os três pontos a todo custo e conseguimos, portanto, e aquela forma de pensar jogo a jogo é assim que temos que fazer. Tínhamos a nossa estratégia, treinámos isso durante a semana, correu-nos bem e o que importa é que ganhamos os três pontos, agora vamos pensar no próximo jogo, que é no Benfica, embora este jogo fosse um jogo complicado, uma oliverense que a incerteza sempre no resultado, a incerteza sempre no resultado, na primeira parte com várias cambalhotas no marcador, eles iam se adaptando por algumas vezes à nossa defesa acerrada, o que é certo é que depois, na nossa segunda parte, nos nossos contra-ataques, fomos motivos e é sempre uma louva toda, tudo aquilo que fizemos e eu como treinador e líder desta equipa fico contente por todos os esforços que fizemos durante a semana, chegamos aqui e conseguimos ganhar, é isso que nós queremos, é essa a vontade que nós temos. Quem se tinha que adaptar mais era a oliverense, a nossa forma de defender, o que é certo é que nós também, pronto, porque a oliverense assim criou algumas dificuldades na nossa manobra defensiva e o que é certo é que depois acertámos e foi muito mais difícil da oliverense e isso viu-se que nós na segunda parte conseguimos ser muito superiores à oliverense, da forma, eu quando digo muito superiores, repara uma coisa, se fomos a ver aí as estatísticas, portanto, a posse de bola quase que foi mais da oliverense, mas isso era uma estratégia nossa, nós procurámos o erro da equipa adversária, conseguimos e sempre que eles depois, quando nós estávamos em vantagem e queriam ir à procura da bola, nós, muito bem, conseguimos ter o nosso espaço, a nossa circulação de bola, o nosso ataque a funcionar e a criarmos cada vez com um objetivo, com objetividade, oportunidades de bola. Por acaso foram oito, podemos ter sido mais, podemos ter marcado muitos mais, muitas bolas no posto, é certo que algumas também foram ao nosso posto, mas o que vale aqui neste momento é o coletivo que temos, foi uma excelente partida, todas as equipas, todos os jogadores foram solidários com os colegas, uns com os outros, muito esforçado o nosso jogo, acho que já não tenho palavras para dizer aquilo que eu sinto-me orgulhoso como é os meus atletas, porque foram melhores. Nós sabemos que o jogo de Boca tem cinquenta minutos, portanto, pode-se marcar um golo no último segundo, como também no primeiro, não é? Agora, nós temos é que estar concentrados nesses cinquenta minutos, e tanto na forma como defendemos, como da forma como atacamos. Fomos felizes da forma como obtivemos o golo, porque trabalhámos, como obtivemos o golo, e claro, é um fator importante, nós estamos em vantagem, conseguimos entrar em vantagem logo na segunda parte, não é isso, dá um certo fogo para encarar o resto do jogo, embora faltasse muito tempo, mas conseguimos também pôr a liberança mais no meu golo. Nós temos um plantel com uma excelente qualidade. Por faltarem essas duas peças, nós não iríamos deixar de fazer o jogo como é, e fizemos o jogo com as peças que temos, e com a qualidade que temos, e foi previsto, e foi mais previsto e evidente, a superioridade que nós tivemos em relação ao evento. Portanto, acho que foi um jogo excelente da coletiva, todos os jogadores que têm aqui, e de certeza absoluta que os nossos colegas, também os nossos jogadores que hoje não puderam estar aqui presentes, também estão contentes, porque isto é um grupo fantástico. Vamos trabalhar durante este período de tempo, para tentar surpreender o Benfica. O Benfica é um jogo com um grau de dificuldade enorme, mas não vamos lá com medo, vamos lá para conquistar os três pontos. Isso é muito ilíduo, e é o mesmo texto, é o mesmo que disse, quando acabou o jogo, a comunidade, vai para conquistar os três pontos, nós vamos à luz, para conquistar os três pontos, não tenho uma dúvida disso. A vitória a Santa Benja-Moturbiana foi o que foi nos contenedores, foi superior, teve mais posse de bola, soube jogar melhor com as situações de jogo, não fomos uma equipa inteligente hoje, não soubemos a pacientes, e cá o resultado final seja o que foi para a melhor parte. Acho que não foi por aí, acho que não fomos surpreendidos, acho que nos faltou foi paciência. Faltamos paciência, saber fazer a leitura correta do jogo, sabíamos que a equipa do jogo do Guilherme estava a passar um bom momento, e se ganhasse confiança no jogo, podíamos criar este tipo de problemas, temos jogadores fortes na transição, temos jogadores fortes na finalização, e a partir do momento que demos passos nas costas, que demos transições, que não é panagem da nossa equipe, que sofremos oito golos, que não temos ainda sofrido oito golos nesta época oficial, e deixa-nos de uma mano de boca, porque não fomos uma equipa à nossa identidade. Mérito ao Guilherme também conseguiu contrariar e conseguiu ser superior, agora temos que refletir e temos que pensar e temos que fazer a nossa introspecção para que estas situações não se voltem a acontecer. E, por uma palavra aos jogadores, voltaram muito, trabalharam muito, e rapidamente vir o próximo jogo para corrigirmos, e voltarmos a conquistar os três pontos, é aquilo que nos faz feliz, e hoje estamos tristes. O problema, às vezes, é assim, na primeira parte, trabalhámos mais o ataque à zona, e não sobre o que houve feito, porque a finalização não era feliz, e depois acabámos de dar transições, duas situações de um para zero, algo que não deve acontecer e que nós estamos a pôr à massa para que isso não aconteça. Na segunda parte, abdicámos um pouco da construção e jogámos um jogo mais direto, e também não fomos felizes, o Borreia e o Vianna fomos conseguindo parar, e tentámos outras armas, não mantegámos o mesmo jogo, mas não conseguimos nem uma da média, parabéns ao Vianna. A República, a verdade é a nossa dispensar, são interessantes. Os dois jogadores não estavam presentes, não é o que a gente sabia, porque quando contratámos estes atletas, já sabíamos que esta situação iria acontecer, e como tal, está tudo programado, está tudo autorizado, não há qualquer tipo de problema, porque a juventude, para poder ter estes atletas, teria que ser assim nestas condições, e nós aceitámos, saímos as cartas que estão na mesa, portanto, está tudo em ordem. E hoje provámos que temos um plantel que é extenso, mas que tem qualidade, e o ex mostrou que qualquer atleta podem entrar até à altura dos acontecimentos. Sim, eles neste momento estão a participar no campeonato angolano, como eles, altos atletas, nessas condições, portanto, estão lá a competir, assim que terminar a competição, há regressão, há juventude. Se não há competimento, mais ou menos? Tudo depende da evolução do campeonato, o campeonato lá tem uma fase final que é por play-offs, há melhor de 13, há melhor de 5, portanto, é algo que não está definido. Não creio, o mal dos outros seria o bom para nós, porque eles podiam regressar mais cedo, mas estamos sentidos das condições que tínhamos, e assim que eles chegamos, serão integrados no plantel, e serão mais dois elementos que vão ajudar a alcançar os objetivos. Sim, isso é o que pretendemos, nós, o grupo de trabalho, a sua essência vem da época passada, já está entreusado, e foram contratados quatro elementos para reforçar o grupo, porque temos consciência que a primeira divisão é mais exigente, é necessário jogadores com um tipo de experiência, e foi nesse sentido que estes jogadores foram contratados. Queremos chamar mais público, os resultados têm ajudado, porque o público também pode ser um elemento fundamental para alcançarmos algumas vitórias, é o que nós queremos, queremos alcançar os pontos que nos garantam os nossos objetivos o mais expressa possível. Sim, contente pelas boas situações, e também pela presença massiva dos adeptos, que apesar de ser uma quarta-feira, ou uma hora diferente da hora habitual, comparecer, portanto, estou satisfeito com tudo, e esperemos que o próximo Brincada, que é 2h15, aproveite já para pedir a presença massiva do público, o que é que o futebol pelo Porto, a gente aí consiga ter uma casa ainda melhor, com uma ação humana a puxar pela juventude, para podermos fazer a frente a um grande adversário, assim como o teremos na próxima quarta-feira na Europa. Sabemos antemão as grandes dificuldades que vamos ter, mas não vamos derrotar, nós vamos a Lisboa, vamos para o Mandadores, para lutar pelos 3 pontos, tendo consistência que vamos afrontar uma das melhores equipas do mundo, mas em todos os jogos internos, para conquistar os pontos, e é isso que vamos fazer. Sim, é um facto, 3 jogos, 3 vitórias, caem sempre bem, não sei o que, há ânimo, quer aos adeptos, quer aos jogadores, e é assim que vamos querer continuar, mas também não podemos entrar em euforias, porque sabemos o que nos espera, um campeonato é bom, é difícil, é muito equilibrado, vamos pensar jogo a jogo, pensar nos 3 pontos, em disputa em cada partida, e vamos ir, com os saltos, a lutar sobre o campeonato. Da experiência que tenho, querido Aldous, não é um pavilhão que tenha muita gente, portanto, penso que seria melhor jogarmos no sábado, mas o sorteio, assim o dito temos, foi jogar à quarta-feira, e vamos, como o Iam não sabe, preparados para lutar pelo resultado. Agora, é certo que o calendário, em termos financeiros, a parte do milheteiro, não foi o melhor, porque não há tanta gente a deslocar só, e apanhámos o Ligarense, vamos apanhar o Porto, uma quarta-feira, e o jogo bem fica em casa, também será uma quarta-feira, portanto, realmente, nos grandes, este ano, não tivemos a sorte, de jogar, ao dia normal, isso é mais muito, mas, foi assim, e é assim que temos que competir.